Essa questão, eu estou me baseando, essa numeração que a gente está trabalhando é baseado na prova azul, tudo bem gente? E essa questão, ela de cara tem uma informação muito interessante para eu abordar com vocês. Mas, atenção, essa questão foi a questão mais difícil da prova do Enem de Matemática 2021. Foi a mais difícil. Zimmermann, como é que você diz que essa questão foi a mais difícil? O Enem, ele libera, o Inep libera os microdados, esses microdados são copilados, e cada uma das questões você consegue descobrir quantos por cento os alunos acertaram. E essa questão, apenas 16% dos alunos que fizeram a prova do Enem conseguiram acertar essa questão. Só de cara tu vê o tamanho dela, tu já fala assim, ah, estou afim de fazer essa não, essa é muito grande, né? Já tem aquela seleção natural pelo tamanho. Mas, era uma questão que ao final da resolução a gente vai reavaliar. Eu acho que isso aí é muito interessante também. Mas já estou apresentando para vocês um dado muito importante. Estatisticamente, essa foi a questão mais difícil. Foi a que menos alunos acertaram. E galera, vamos fazer uma avaliaçãozinha rápida, uma análisezinha rápida, do peso dessa informação que eu estou dizendo para vocês? 16%. Isso é muito pouco. E por que a gente pode dizer que isso é muito pouco? Primeiro que é muito pouco mesmo, 16%, né? Se você pegasse mil alunos, só 160 teriam acertado, é muito pouco. Mas principalmente pelo fato que muita gente não percebe o seguinte. Galera, teve gente aqui que tentou fazer essa questão, era melhor ter fechado o olho e ter feito o Nidunitê. Porque se você fechar o olho e tentar chutar no escuro, a tua probabilidade de acertar é de quanto? 20%. Então, galera, isso é muito relevante. Nós temos muitas, muitas questões de matemática que vão trabalhar nessa faixa. Mas essa foi a campeã, essa foi a mais difícil de todas. Vamos ler a questão? A questão diz o seguinte, eu vou ler aqui, eu vou sair só um pouquinho da tela, mas tu vai ver meu ombro aqui, eu estou aqui com vocês. Vamos lá. Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é a mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho com desvio padrão de 1 kg. Olha o desvio padrão aparecendo aí. Por exemplo, eu acabo de falar que não caiu o desvio padrão nessa última prova. Só apareceu esse termo, mas a gente não vai trabalhar o conceito de desvio padrão não, tá, gente? Então, continua bancando o que eu falei. O desvio padrão nessa prova não foi conceitual. Vamos adiante. Um zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Para avaliar a eficiência da ração, ele utilizará o coeficiente de variação, que ele chama de CV, que é a medida da dispersão definida por CV igual a S sobre X, em que S representa o desvio padrão. E esse X aí é a média das massas dos coelhos que foram alimentados com determinada ração. Aí tu respira, tá no meio da leitura da questão. E aí entendeu porque a galera desistiu dessa questão. Vamos lá. E tu vê que na prova azul, ela nem tava muito lá no final, não. Ela tava ali na 146, tava no início. Vamos lá. Início mais ou menos, né? O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a atual. De novo, gente. Ele simplesmente vai trocar se o coeficiente desse novo coeficiente que for testado for menor. Tá bom? A substituição da ração ocorrerá se a média das distribuições das massas dos coelhos na amostra em quilogramas for superior a... Então, gente, antes da gente ir pro quadro pra poder resolver essa questão, a gente tem que ajustar essas informações todas desse texto gigantesco que o Enem colocou. Porque, olha só, ele basicamente dava uma ração e ele obtia, na verdade, uma média da massa dos coelhos de 10 quilos. E aí agora, ele até fala do desvio padrão, nesse caso aí era de... Anotou, obtendo o desvio padrão da distribuição na massa... Ah, com a nova ração, perfeito. Então, por exemplo, era na média ali 10 quilos. Com a ração antiga, tinha um desvio padrão de 1. Então, tinha... Foi ele que ia pra 11 quilos, ia pra 9 e ficava nisso, tá? O desvio padrão é o quanto se distancia da média. Basicamente é isso. Com a nova... Com a nova ração, ele passou a ter um novo desvio padrão. E no final das contas, ele tá pedindo pra gente poder fazer uma comparação em relação a esses coeficientes de variação, né? Com esses cálculos. Então, na prática, galera, essa questão, ela vai se resumir a breves equações, mais especificamente breves inequações. Porque ele diz ali, né, que... Vou ler essa parte que é crucial, né? Usou o tecnista... É mais ou menos aqui, onde tá a minha mão aqui, ó. Usou o tecnista substituir a ração que vinha utilizando pela nova. Caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor. Ou seja, quando o CV da ração nova for menor que o CV da anterior, ele vai fazer essa troca. Então, vamos para o quadro. Diretor, podemos ir para o quadro? Ah, claro. Então, vamos nessa. Galera, a gente simplesmente tem que verificar... E essa fórmula foi dada, essa relação foi dada... Que esse coeficiente de variação é o S sobre o X, tudo bem? Sendo que esse S, a questão falou... Foi tanta leitura, na verdade, que a gente tem que ir agora nos pontos cruciais. Em que S representa o desvio padrão, tá? E X a média das massas dos coelhos que foram alimentados... Ah, perfeito, diretor. Olha lá. Esse S, ele é, na verdade... É, 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 é... Eu acabei de ler, esqueci. Ali, achei. Representa o desvio padrão. Opa! Então, peraí. Esse CV... Eu vou botar CV... CV... Obrigado, querido. Eu vou botar CV inicial, que é da primeira ração. Se esse S é o desvio padrão, a gente leu agora há pouco que esse desvio padrão é de 1 kg, tudo bem? Sobre o X. Que o X, na verdade, é a... X, a média. E o problema falou que a média é de 10 kg. Tudo bem? Já o CV final... Ele vai dar uma coisa e vai dar... Ele deu a média. Ou deu o desvio padrão? Não, perdão. Deu o desvio padrão. Ele falou que o desvio padrão é de 1,5 kg. E tá pedindo a média. Vem comigo, galera. Até aqui, tá tranquilo? Das quatro informações que nós podemos trabalhar, ele deu 3. Perfeito? Ele é isso. Desvio padrão e média. Ele deu o desvio padrão dos dois. Com a ração antiga, os pesos dos coelhos variam só de 1 kg. Já na ração nova, a variação é um pouco maior. É de 1,5 kg. A média do peso dos coelhos na ração antiga é de 10 kg. E essa nova média é de X. E aí, ele simplesmente diz que ele vai trocar se o CV final for menor que o CV inicial. É só substituir agora essas frações. Então, essa questão se resolve numa simples inequação. 1 sobre 10 menor do que 1,5 sobre X. Até aí, tudo bem? Ou seja, galera. Basicamente, nós temos aqui uma relação. Uma inequaçãozinha para se resolver. E é basicamente você... Ah, professor! Professor, se isso na verdade fosse... Olha que coisa interessante. Se isso aqui fosse uma equação, você saberia resolver? Ah, professor! Se fosse uma equação, eu saberia resolver. Eu ia multiplicar cruzado. Faz a mesma coisa. X vai ser maior que 1,5 vezes 10. 15. E acabou. E aí, você simplesmente vai chegar lá no... Vamos voltar ali para a questão? Olha lá. A substituição da... Ocorrerá se a média distribuição das massas dos coelhos da amostra em kg for superior a... Letra E. Acabou. Galera, essa questão foi a mais difícil de todas. Sabe por que ela foi a mais difícil? Porque ela é. Não tem questionamento. Agora, o que transforma ela numa questão difícil? Pensa comigo. Existe uma coisa... Existe uma diferença entre a matemática pura e a matemática aplicada. O que é a matemática aplicada, professor? É a matemática contextualizada, em que você cria toda uma história para você poder aplicar numa situação do cotidiano. Se essa questão fosse de matemática pura, ela seria a mais difícil? Não seria. Porque eu ia jogar para vocês essa inequação e falar assim... Galera, resolva. Aqui. Show. Se eu chegasse para você e falasse assim... Aqui, gente. Aqui. Dei uma inequação. Resolva essa inequação. Aí a pessoa fala assim... Pô, Zim, é só isso? Mas por trás disso, existe um texto que conta praticamente a formação da profissão zootecnista. Então, entendeu? A contextualização passa a ser, muitas das vezes, talvez a grande dificuldade da questão. E essa questão representa bem isso. Certo, gente? Porque, basicamente, nós tínhamos uma situação onde não precisava... Não precisava... Por exemplo, pensou numa questão em relação aos obstáculos. São três grandes obstáculos numa questão. Interpretação, estratégia e cálculo. Essa questão não tem estratégia. Essa questão é substituição de valores. Essa questão sai direto da interpretação, que eu acredito que seja 90% da dificuldade dela direto para o cálculo. Ah, professor, eu não sei calcular. Beleza. Você não sabe multiplicar. Aí, tudo bem. Mas essa questão não tem nem estratégia. Estratégia é aquela que você leu a questão e aí você entendeu. Tu fala assim... O que eu faço agora? Essa não tem. Porque, simplesmente, ele deu de forma muito explícita. Ele deu os dois desvios padrões e depois ele pediu a média. Ele pediu CV menor que esse aqui. Acabou. Então, essa foi a questão mais difícil do Enem. Conclusão, a gente precisa entender a questão e a gente precisa compreender que, muitas das vezes, a grande dificuldade da questão não está no cálculo matemático e sim na interpretação. E aí E aí E aí E aí Tchau.